Todo santo, todo santo dia Eu sou mais feliz, todo santo, todo santo dia Eu sou mais feliz, doa a quem doer Amargo que amargar O sorriso me acompanha em qualquer lugar que eu vá Não gosto de preconceito e diferença social E passagem nesta terra, todo mundo é igual Preto, branco, rico, pobre, como Jó Todos se misturam, todos viram pó Preto, branco, rico, pobre, como Jó Todos se misturam, todos viram pó Todo santo, todo santo dia Eu sou mais feliz, todo santo, todo santo dia Eu sou mais feliz, minha fé não tem fronteiras No céu, na terra ou no mar Isso é mais que uma razão Para me acreditar Nesta luz que todo dia Ilumina o meu caminho Com a minha estrela guia Eu nunca estarei sozinho Então agradeço o céu Por mais este dia de mel Então agradeço o céu Por mais este dia de mel Todo santo, todo santo, todo santo dia Eu sou mais feliz Todo santo dia Eu sou mais feliz Graças a Deus Eu sou mais feliz Eu sou mais feliz Eu sou mais feliz Obrigado.